Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, mais um dia de aula. Hoje são 24 de junho. Vamos continuar nossos estudos com a subtração? Vamos? Então, vamos conferir as respostas de vocês da atividade que a tia passou sobre a subtração com reagrupamento? Então, peguem o livro de vocês e vamos fazer as correções, tá bom? Então, vamos para a página 55. Vamos lá para a página 55, onde nós teremos a primeira questão. A primeira questão, ela fala o seguinte, Camila fez 35 pulseiras e conseguiu vender 18 delas na feira de artesanato do bairro onde mora. Quantas pulseiras não foram vendidas? Ela tinha uma quantidade de pulseiras? Tinha 35. Conseguiu vender quanto? 18. E quer saber agora quantas não foram vendidas? Então, nós vamos ter uma subtração. Vamos ter que encontrar o que sobrou, né? O que sobrou é o que não foi vendido, tá? Então, vamos fazer nossa continha. Vai ser quanto? 35. Olha só aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 35 menos 18. Olha só, colocando aqui, ó. Unidade, baixa de unidade, dezena e baixa de dezena. Vamos começar a resolver pelas unidades. Eu tenho 5 unidades. Posso tirar 8 unidades? Não. Então, eu tenho que pedir emprestado aqui, ó. Ao 3, né? Então, temos que pedir emprestado. Pedindo emprestado, aqui já não vai ficar mais 3. Aqui vai ficar quanto? 2. E aqui vai ficar quanto? 15. Eu tenho 15. Vou tirar 8. Vai ficar quanto? Hum? Eu ouvi alguém dizendo aí. 7, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó. 7. E aqui ficou 2. 2, tiro 1. Vai ficar 1. Então, quantas pulseiras não foram vendidas? 17 pulseiras. Então, completem a resposta. Não foram vendidas 17 pulseiras. Tá bom? Então, essa seria a resposta da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte. Observe a quantidade de bolinhas de gude das coleções de Mauro e de Adriana. Então, vocês iriam observar, tá? Essa coleção aqui. Essas coleções, tá? De Mauro e de Adriana. Olha só aqui, ó. As coleções. As quantidades de bolinhas de gude que nós temos aqui. Vamos lá para a perguntinha. Letra A. Quem tem mais bolinhas de gude? Só observando aqui a quantidade. Quem tem mais bolinhas de gude? É aqui o Mauro ou é aqui a Adriana? Gente, ó. Só olhando a gente vê que é a Adriana. Então, coloque aí na resposta Adriana. Agora, vamos para a letra B. Quantas bolinhas tem, né? Quantas bolinhas a mais? Então, aí vamos fazer uma subtração. Vamos ter que encontrar aí a diferença, né? Da quantidade de bolinhas que ela tem menos a quantidade de bolinhas do Mauro e o que sobrar é o que ela tem a mais, tá? Então, nós vamos, vocês vão contar quantas bolinhas tem a Adriana. A Adriana, ela tem 42 bolinhas, tá bom? A Adriana, ela tem 42 bolinhas. E o Mauro, ele tem quanto? 25 bolinhas. Então, fazendo aqui a subtração, ó. Unidade, dezena. Vamos fazer aqui a subtração. Vamos lá, começando pelas unidades. Duas unidades menos cinco, não dá. Tenho que pedir emprestado. Peço emprestado ao quatro, aqui fica três, né? E aqui fica doze. Doze, tiro cinco, dá quanto? Hã? Sete. E aqui três menos dois vai dar quanto? Vai dar um. Então, olha que coincidência. A resposta também dessa questão, né? Deu dezessete. Então, ela tem dezessete bolinhas a mais do que o Mauro. Então, vocês colocam lá na resposta. São dezessete bolinhas a mais, tá bom? Então, aí vocês iriam colocar dessa forma a resposta, tá certo? Então, vamos agora para a página 56. Vamos lá para a página 56. Olha só, na página 56, onde nós temos essa imagem. Vamos lá para a página 56. Nós temos a terceira questão. Observe a quantidade de pontos que Lívia e Marcos marcaram em uma partida de videogame. Olha só, o Marcos, ele falou o seguinte, eu marquei duzentos e cinquenta e um pontos. Aí, a Lívia, eu marquei cento e quarenta e nove pontos. Então, vamos lá. Letra A, quem marcou mais pontos? O Marcos. O Marcos, ele marcou mais pontos, tá bom? Porque ele marcou duzentos e cinquenta e um, né? Letra B, quantos pontos a mais essa criança marcou? Então, vamos ter que fazer uma subtração. Observem essas expressões, ó, a mais. Toda vez eu quero uma subtração. Então, vamos fazer uma subtração. Vamos lá? Então, observem aqui. Eu peguei a quantidade do garoto, duzentos e cinquenta e um, menos a quantidade da garota, que foi cento e quarenta e nove, pra saber quantos ele tem a mais, né? Então, vamos começar. Unidade, dezena e centena, tá? Ó, centena. Então, vamos começar pelas unidades. Olha só aqui, ó. Um, posso tirar nove? Não. Peço emprestado aqui ao vizinho, ao cinco. Aqui fica quatro e aqui fica onze. Onze, tiro nove, dá quanto? Dois. Aqui ficou cinco. Cinco menos quatro, tira, fica quanto? Um. E dois menos um, fica um. Então, olha só, quantas, é, quantas partidas, né? Quantos pontos, na verdade, quantos pontos ele fez a mais, ele fez cento. Ô, desculpa, gente, aqui a tia. Olha só. Olha como é bom ficar atento, hein? Olha, observem aqui. Aqui, na verdade, é que, olha só. Aqui ficou quatro, gente. É porque a tia fez um quatro aqui. Olha só. Aqui é quatro, tá? E eu percebi, pensei que fosse o cinco, olha. Olha só, então, como é importante você, na matemática, gente, é importante você ficar atento, porque qualquer, é uma ciência exata. A matemática, ela não admite erros. Se você errou um número, você erra a conta toda, tá bom? Então, aqui ficou quatro. Então, quatro menos quatro vai dar zero. Zero, viu? Zero, tá bom? Então, aqui a resposta é cento e dois. Então, ele fez cento e dois pontos a mais, tá bom? Então, verifiquem aí a resposta de vocês. Cento e dois, tá certo? Bem que a tia colocou aqui um... Parecia um cinco, mas é um quatro. Ficou um pra cá, ficou quatro. Quatro menos quatro dá zero. Então, a resposta é cento e dois pontos a mais, tá bom? Então, confiram aí, ó, direitinho, cento e dois pontos a mais, ok? Então, vamos lá pra outra questão. Na outra questão, na quarta, fala o seguinte. Olha só, ele deu o valor do total de alunos que estudam nessa escola, né? Que foi quinhentos e oitenta e seis. E ele dá apenas o valor de um dos turnos, que é o turno da manhã. Trascentos e setenta e nove. E não deu o valor do turno da tarde. Então, nós temos que fazer uma subtração. Vamos pegar o total, tirar os alunos do turno da manhã. E o que sobrar serão os alunos do turno da tarde. Então, vamos fazer essa continha? Olha só, a tia colocou aqui a continha, ó. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. Então, eu peguei a quantidade de alunos, coloquei aqui. Menos a quantidade de alunos que estudam no turno da... O que? Da manhã. E ele quer saber quantos alunos estudam no turno da tarde. Então, o que sobrar aqui, será a quantidade de alunos que estudam no turno da tarde, tá bom? Então, vamos lá. Começando pelas unidades. Seis, posso tirar nove? Não. Peço emprestar, dá o oito. Aqui vai ficar sete. Aqui vai ficar dezesseis. Dezesseis, tiro nove, dá quanto? Sete. Aqui, sete menos sete dá zero. E cinco menos três dá dois. Então, duzentos e sete é a quantidade de alunos que estudam no turno da tarde, tá bom? Então, coloque aí na resposta de vocês na página cinquenta e seis, na quarta questão, tá certo? Então, olha só. Viram direitinho? Conferiram? Ok? Muito bem. Então, confiram aí as respostas. Então, olha só. Com isso, nós concluímos nossa correção de matemática, tá bom? E a gente vai colocar lá na plataforma mais atividades para vocês fazerem. Para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Então, ó. Beijos. Até a próxima aula. E aí Então, vamos lá.